O cantor Leandro Learte, do Arte Popular, foi condenado pelos crimes de f*** e cárcere privado. A pena é de 9 anos, 7 meses e 6 dias. A vítima é uma estudante que o cantor conheceu pela internet. Numa rede social, ele diz ser vítima de injustiça. O cantor Leandro Learte foi condenado a 9 anos por c*** e cárcere privado. O caso que estava tramitando em Segredos de Justiça teria acontecido em outubro de 2019. E pra quem não tá ligando o nome, a pessoa, ele foi responsável por fundar o grupo musical chamado Arte Popular, isso na década de 90, que foi um dos grupos de samba mais famosos do Brasil, vendendo mais de 10 milhões de cópias de discos. Caso você ainda não se lembre, com certeza você já escutou essa música, né? A famosa música da Carreta Furacão. Siga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço da batida do cavaco. Canto muito, né? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Você se lembrou dessa daí, né? Siga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço da batida do cavaco. É válido a gente ressaltar aqui também que, de fato, essa música ficou conhecida por causa da Carreta Furacão, né? Pois na época ela foi lançada, em 2007, mais ou menos, ninguém conhecia. E ele mesmo assume isso. E você acha que o sucesso da sua música se deve à Carreta Furacão? Ao contrário de um dos maiores hits que eles tinham na época, né? Que era o Pimpolho. Você lembra dessa aí? Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. E outro sucesso também chamado de Fricote. Bom, eu lembro que, na época, o Pânico na Band foi atrás do artista até, porque ele estava meio que sumido do mainstream, da mídia, né? Para que ele autorizasse a Carreta Furacão poder usar a música dele nas coreografias, né? Porque, afinal de contas, é a Carreta Furacão que alavancou esse sucesso aí, né? Ao contrário do criador do Fofão, que ele sim não autorizou a Carreta Furacão a usar o nome do seu personagem, né? O Leandro Leache, ele autorizou a usarem a música dele, né? Além dele ter ficado muito feliz até, porque, afinal de contas, a gente pode dizer que a Carreta Furacão acabou impulsionando novamente os seus trabalhos. Você pegou mal em algum momento? Pô, os caras estão colocando a minha música, nem tá lá o crédito. Pelo contrário, acho que a música é do povo, né? Fiquei orgulhoso pra caramba. Como eu sou um artista que vem antes da internet, essa coisa de viral nunca tinha passado. Bom, o grupo Arte Popular acabou se desfazendo com o tempo. Só que em maio de 2017, o Leandro, ele anuncia o retorno desse que foi um dos grupos de maior sucesso aí do Brasil, depois de 15 anos parado, né? No Instagram, o Leandro, ele conta com mais de um milhão de seguidores, e há um ano ele deu uma entrevista no podcast, lá do Vênus Podcast, né? Onde ele conta sobre sua carreira e história de vida. Enfim, depois dessa breve introdução de quem é o Leandro Learte, a condenação recente. Leandro Learte condenado. A manchete que tomou conta dos jornais no dia de ontem, né? Dia 16 de setembro, foi a seguinte. Leandro Learte, do Arte Popular, é condenado a nove anos de prisão por estudo e cárcere privado. Segundo o apurado pelo G1, em 2019, o cantor só deixou a vítima sair da casa dele depois que ela se acalmasse. Ele vai poder recorrer em liberdade. Quando aconteceu tudo isso, ele já sabia a repercussão que isso ia causar. E aí ele foi, na delegacia também, fazer um BO contra a vítima, dizendo que ele estava sendo extorquido e que a mulher fazia uso de remédios controlados, né? Na notícia, ainda diz que ele foi condenado a nove anos e sete meses de prisão por ter estuprado e mantido em cárcere privado essa mulher em outubro de 2019. O artista compareceu em todas as audiências e negando sempre a acusação. No Instagram, ele divulgou uma nota no qual ele diz ser vítima de injustiça. A nota diz o seguinte aqui, a nota à imprensa. A defesa técnica de Leandro Learte, em atenção aos pedidos da imprensa por comentários, informa que o caso corre em segredo de justiça e ainda pende de decisão final, o que impede maiores considerações quanto aos fatos. De toda sorte, Leandro e seus advogados seguem confiantes no poder judiciário e que a verdade prevalecerá, com sua consequente absolvição. Na legenda da foto, ele ainda disse o seguinte, estou sendo vítima de uma grande injustiça, mas a verdade vai prevalecer em breve. São 40 anos de carreira e 50 anos de vida acreditando na justiça. E mesmo que ela tarde, ela não falha. E a maldade não prevalecerá nunca. Obrigado por tudo. Bom, o juiz responsável pelo caso do Leandro decidiu que ele pode sim recorrer em liberdade e ele disse o seguinte, ó, condena o réu Paulo Leandro Fernandes Soares pelos crimes de estudo e cárcere privado, previsto nos artigos aí, enfim, 213, capítulo, tal, 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 a pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 24 dias multa. Em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação supra, condena o réu ao pagamento das custas processuais, o réu poderá apelar em liberdade. Bom, a vítima também teria precisado passar por um tratamento psicológico, ela teria conhecido então o Leandro pela internet e sofrido o abuso sexual na casa dele. Na época, a moça trabalhava num sistema público de transporte na capital paulista e teria saído do emprego por ter ficado aí abalada e culpada com toda a situação. Além disso, ela foi diagnosticada com estresse pós-traumático e também chegou, né, é dito que ela chegou a tentar suicidar. Ainda é dito que no dia do caso, né, o cantor só teria deixado ela sair ali da casa dele depois que ela se acalmasse. Como ela estava passando por problemas financeiros, o cantor chegou a mandar três cestas básicas pra ela. Achei meio aleatório isso, mas enfim, estava lá na notícia também. É, tá bom. A advogada da vítima disse o seguinte, ó. Foi com muita tristeza que recebemos a notícia do vazamento de informações relacionadas a esse caso, que é tão triste. Nossa preocupação sempre foi a de proteger a vítima e não tornar público algo tão sensível. Mas, em respeito ao trabalho na imprensa, aceitamos oferecer essa manifestação só para ratificar o acerto da condenação. O caso é repugnante. Um dos piores com que já tive contato durante quase 17 anos de profissão é a síntese do horror, da subjulgação e do ódio dos homens às mulheres. E agora eu passo a minha bola pra vocês. Ixi, que onda é essa, meu irmão? O que você acha disso tudo? Você acredita que ele possa ter cometido realmente esse crime hediondo, né? Ou acredita nas palavras dele que ele está sendo vítima de uma extorsão? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. O meu Instagram é arrobaomarcelomilos, caso queira me seguir. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.